Bem amigo do YouTube, amante e apaixonado por tarim, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Atitude Digital do Criatório Aguiar Hoje, 11 de agosto de 2020, o Criatório Aguiar irá anilhar esses quatro lindos filhotes que estão aqui Com apenas 13 dias, naturalmente o tempo certo de colocar as anilhas é com 4 a 7 dias de nascido Como a FOB demorou para fazer as entregas aos clubes associados e assim os clubes demoraram também para entregar aos associados a anilha Eu vou colocar essas anilhas nesses quatro filhotes aqui ancestrais com 13 dias E aqui eu quero pedir mais uma vez a você que está passando aqui no canal Atitude Digital do Criatório Aguiar Se inscreva, compartilhe a ideia e os vídeos do canal Atitude Digital Vou mostrar aqui que eles estão com 13 dias, mas a gente ainda vai conseguir colocar as anilhas nesses filhotes aqui Beleza? Olha só que maravilha, já tem vídeo dela aí, né? Fiz vídeo com os filhotes mais novos, dessa ancestral aqui, ok? Ela é de 2018, a anilhazinha dela é vermelha E está com esses quatro lindos filhotes aqui, tá ancestral É filho também de um ancestral, ok? Então, hoje o Criatório Aguiar, além de mostrar esses quatro lindos filhotes que vão ser anilhados Vou mostrar também mais três aves, duas ancestrais e uma diluída Todas com filhotes mais novos do que esse aqui, ok? Mas, vamos colocar a anilha primeiro nesse e em seguida eu mostrarei as outras que estão com filhotes mais novos, beleza? Vamos só dar um tempo aqui para tirar os filhotes aqui de dentro da gaiola Veja que eles já estão até grandinhos, querendo sair já do ninho, ok? Olha aí, mas isso não quer dizer que eu não consigo colocar a anilha ainda com 13 dias de nascimento, beleza? E quero mais uma vez falar que os dias é certo de colocar a anilha nos filhotes é com 4 dias de vida ou 7 Como a gente acredita que todos associados junto aos clubes junto a FOB Receberam as anilhas atrasadas Então, eu vou colocar hoje por esse motivo, beleza? Um abraço e aguarda aí eu tirar ele aqui de dentro da gaiola para que a gente coloque as anilhas logo mais Veja bem aí, amigo e amante e apaixonado por tarim Nós temos 4 aqui, eles já estão aqui no ninho, ok? Eu vou agora pegar de 1 a 1 para colocar as anilhas As anilhas são verdes, são equivalentes ou referentes ao ano de 2020, né? Para quem cria e é associado ao algum clube da FOB Sabe que essa cor verde é referente ao ano de 2020 Eles estão aqui do lado, tá? Estão com 13 dias e a gente agora vai colocar as anilhas para mostrar para vocês Que mesmo passando de 4 a 7 dias Ainda a gente consegue colocar as anilhas nesses maravilhosos filhotes ancestrais Todos aqui, aqui nós temos 4 filhotes São todos ancestrais Veja que tem um aqui no cantinho que está escondido Não dá nem para ver direito Mas ele está aqui no cantinho aí A cabecinha dele aí no cantinho E esses outros 3 naturalmente por eles serem maiores É o que está aparecendo mais Beleza? Então agora só mais um minutinho aí Que a gente vai colocar a anilha E eu já volto para mostrar todos os anilhados Hoje, 11 de agosto de 2020 O criatório aguiar está mostrando Esses 4 filhotes aqui que vão ser anilhados Ok, voltamos Agora mostrando que eles já estão anilhados aqui Tá bom? Todos tem um aqui O outro que nasceu aqui Ele é mais novo Veja que ele ainda não está empenado Tá bom? Todos estão com 13 dias Mas veja que alguns desenvolvem mais do que o outro Beleza? Olha aí Está anilhado aí Ok? Então Esses daqui estão com 13 dias Mais uma vez Quero dizer a você Amigo e amiga Criador de Tarim Que o tempo certo é de colocar com 4 a 7 dias de vida Neste caso aqui A gente colocou Com 13 dias Por conta Por conta que As anilhas foram entregues Atrasadas aos nossos clubes de origem Beleza? Todos estão anilhados E quero pedir mais uma vez Que você Dê like Se inscreva no canal Interaja Com o canal Atitude Digital do Criatório Aliás Vou mostrar também Mais 3 Mães Com filhotes mais novinhos Junto Desses aqui A gente colocou as anilhas Tá bom? Voltei Voltei Mais uma vez Para mostrar Que Aqui agora A gente está com É Esses lindos filhotes Aqui Esses aqui São filhos De Diluído Com diluído E aqui Eu quero mostrar E falar para você Meu amigo Laerte Que aqui sim Existe a possibilidade É De ter Duplo Diluído Ainda não dá Para a gente Identificar Se são Diluído Ou duplo Diluído Ok Meu amigo Laerte Então veja bem Que essa aqui É uma ninhada É Filho Dessa linda Diluída Ali Veja bem Ela é 2019 Ok Eu cruzei ela É Com um diluído Então A possibilidade De Sair Duplo Diluído Nessa ninhada Ela existe É verdade Veja bem Aí Esses filhotão Aí Quatro Não dá Para identificar Naturalmente Porque eles São novinhos Estão apenas Com três Dias Desnascidos Beleza Então Aqui ficou Meu registro E meu abraço A todo Inscrito E não Inscrito Que interage Com o canal Atitude Digital E para você Que está passando Aqui pela primeira Vez Neste canal Se inscreva Deixe seu like E compartilhe Os vídeos E as ideias Do canal Atitude Digital Mais uma vez Mostrando Olha lá A ração Que eu sirvo Aqui Nessas Dias de vida Ela está pegando Aqui Essas rações Tá bom Para esses Quatro Filhotes Que estão Todo especial A todos Inscritos De sair De sair Diluído Duplo Ancestral Beleza Veja Veja que ela está Pegando a comida Aqui Para levar Para os filhotes Que estão No ninho Os quatro Lindos filhotes Que pode ser Duplo Diluído Diluído Ou até mesmo Ancestral No momento Não dá Para que a gente Possa Identificá-lo Logo mais Eu mostrarei As lindas Duas lindas Ancestrales Também Com filhotes Com apenas Três Dias De nascido Também Ok Beleza Voltando Agora Para mostrar Mais quatro Lindos filhotes Ancestral Esse aqui Já são Ancestral Beleza 11 de agosto De 2020 Esses lindos Filhotes Aqui Estão Com Três Dias De nascido Beleza Quero compartilhar Esse lindo Momento Aqui Que estou Tendo No canal E no Criatório A guiar A todos Amigos E amiga Amante E apaixonado Por tarim As comidas Mais uma vez Que eu Ofereço Nesses dias De vida São Essa aqui A farinhada De ovo Caseira A Canarita A perila E a chia Mais Aqui O Chiló Beleza São comidas Leves Que eu Adaptei Aqui no meu Criatório Está dando certo Então se está dando certo Dessas alimentação No meu Criatório Não há necessidade Para que eu mude Para outra Beleza Aqui nós temos Quatro Filhotes Veja bem aí São quatro Muito bem alimentados Se você observar Estão com três dias De vida Não se atrapalhe E peço Para que você Assista O vídeo Por completo Porque eu vou Explicar Também O meio De envio Que o Criatório Aguiar Está adaptando Para resolver O problema Por conta Dessa pandemia O serviço De carga viva Ou seja Da Golog E o Datan Eles foram Suspenso Por tempo Indeterminado O Criatório Aguiar Encontrou uma saída Para aqueles interessados Que moram em outro estado Eu sempre estou falando Do que Você que mora Em outro estado E conhece Algum caminhoneiro Que faça Essa rota Campina Grande Na Paraíba João Pessoa E queira Fazer compra Aqui no Criatório Aguiar É só Falar Quais são Esses caminhoneiros Que a gente Vai levar Até Onde eles se encontram Ou em João Pessoa Ou em Campina Grande Agora que seja Da sua confiança Beleza Beleza Então aguarde Que eu vou mostrar Mais um Que também está Com o filhote Aqui no Criatório Aguiar Ok Amigo e amiga Amante e apaixonante Botarim Já estou aqui Mostrando mais Três lindos filhotes Ancestral De outra mãe Que está ali Pegando A alimentação Para trazer Aqui para eles Esses aqui Também estão Com três dias De nascido Ok Preste atenção São mais outros ancestrais Aqui no Criatório Aguiar Hoje 11 de Agosto De 2020 Estou mostrando Estes filhotes Porque No vídeo anterior Eu mostrei Todas as fêmeas Com seus ovinhos E hoje Hoje é 11 de Agosto Eles estão aqui Eles estão aqui Com três dias de nascido Veja bem Amigo e amiga De Youtube Que eles estão Muito bem alimentados Fecha atenção Os papinhos Nesse período Nesse período Veja o que eles estão aqui Para que vocês saibam Que aqui no Criatório Aguiar As aves São todas Saudáveis Olha aí Todas Bem alimentadas Ali Veja bem Ela é um ancestral Cruzei ela também Com ancestral Ela é de 2019 A lindazinha preta Referente ao ano de 2019 Beleza Então Eu continuo pedindo Para que você Esteja passando Pela primeira vez Aqui no canal Atitude Digital Do Criatório Aguiar Se inscreva Deixe seu like Para dar aquela força Compartilhe Os vídeos E as ideias Do Criatório Aguiar Um abraço A todos vocês Que estão Assistindo esse vídeo E muito obrigado Que Deus abençoe A todos Observe Essa fêmea Como que é Por mais dela Tá Essa é uma Fêmea ancestral Tá Tchau 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 Tchau